Estudando Estudando Se busquecer no dono de frau Busquecer pro pai também Busquecer florim, florim Que é pra fazer o senhor honrada Se busquecer no dono de frau Busquecer pro pai também Busquecer florim, florim Que é pra fazer o senhor honrada Estudando Vou saber se é sua maca de hoje Esse cara tem dinheiro pra um latinho de dute Canta mais pra um cordão de ouro Pra fazer-vos que seja um tom de frau Estudando Estudando Vou saber se é sua maca de hoje Esse cara tem dinheiro pra um latinho de dute Canta mais pra um cordão de ouro Pra fazer-vos que seja um tom de frau Se busquecer no dono de frau Busquecer pro pai também Busquecer florim, florim Que é pra fazer o senhor honrada Se busquecer no dono de frau Busquecer pro pai também Busquecer florim, florim Que é pra fazer o senhor honrada Estudando Estudando E a vida de fama só acabou das penca A criopa fera desse menininho Pra fazer-vos que seja um tom de frau Estudando Vou saber se é sua maca de hoje Esse cara tem dinheiro pra um latinho de dute Canta mais pra um cordão de ouro Pra fazer-vos que seja um tom de frau Se busquecer no dono de frau Busquecer pro pai também Busquecer florim, florim Que é pra fazer o senhor honrada Se busquecer no dono de frau Busquecer pro pai também Busquecer florim, florim Que é pra fazer o senhor honrada É pra fazer o senhor honrada Meirty na pera e do senhor o mar Cara de sua e do senhor honrada ports de ouro Vamos ver o senhor honrada